Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Determine as medidas indicadas no trapézio isósceles abaixo. Trapézio isósceles é que tem os dois lados não paralelos iguais. Ou seja, eu tenho sempre base maior, base menor paralelas, e os dois lados que não são paralelos são iguais. Por isso que é chamado trapézio isósceles. Então, tem o trapézio ABCD. Então, o segmento CB e o segmento AD não são paralelos. Então, como é um trapézio isósceles, o segmento CB é igual ao segmento AD. A base maior, o segmento DC, vale 8. A base maior, AB, vale 12. Então, a base maior, o médio de 12, que é AB, e a base menor, 8, que é o segmento DC. O segmento CB eu quero descobrir, que é X, não conheço. Tem a altura desse trapézio, que eu vou chamar de H, também quero descobrir. Então, eu quero saber quanto que vale o X e quanto que vale o H. Então, eu tenho aqui, como que ele é isósceles, esse ângulo mede 45 graus. Então, o ângulo B mede exatamente igual a 45 graus. Como que ele é isósceles, o ângulo A também mede 45 graus. O segmento CB é igual ao segmento AD, que é X. Temos aqui a mesma altura. Tem aqui o triângulo roxo. Um outro triângulo que é exatamente igual ao do lado oposto, que também é roxo. Por que eu sei que eles são iguais? Porque tem hipotenusa X para os dois, cateto H e o mesmo ângulo. Então, automaticamente, o outro cateto é igual para os dois. Eu chamei aqui o segmento azul claro. Note que o segmento DC mede 8. O segmento paralelo a ele, também mede 8. Se a distância AB mede 12, então, a distância AB mede 12, menos 8, 12 menos 8, 4. Então, os dois segmentos azuis são iguais? 4 por 2 dá 2. Então, cada segmento azul vale 2. 2 e 2. Somando 2 mais 8, 10. 10 mais 2, 12. Então, 2 mais 8 mais 2 dá 12. Temos, então, aqui, nosso triângulo retângulo roxo. Vou falar aqui que o ângulo de 90 graus é H. Então, temos o triângulo C, B, H. Onde H é um cateto, X é a hipotenusa e 2 é o outro cateto. Marcando o ângulo, um ponto de referência. 2 é o cateto adjacente. Temos aqui, 2 é o cateto adjacente. E o X é a hipotenusa. O nome da relação que fala cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de 45 graus é igual a 2, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, X. Cosseno de 45 temos aqui na nossa tabela, raio de 2 sobre 2, que é igual a 2 sobre X. Se uma fração é igual a outra, basta multiplicar em 2. Então, raio de 2 vezes X, raio de 2, X. 2 vezes 2, 4. Isolando o X, eu tenho que X é igual a 4, dividido por raio de 2. Não posso deixar nenhuma raiz no denominador, tenho que racionalizar. Multiplicar o numerador e o denominador por raio de 2. Então, lá, X é igual a 4 vezes raio de 2, 4 raio de 2. Raio de 2, raio de 2, vai dar raio de 4. Raio de 4 e 2. Então, posso falar que o X é igual a 4 dividido por 2. Dá para simplificar. 4 por 2 dá 2. 2 raio de 2. Então, X é igual a 2 vezes raio de 2. Isso aqui. Usando a mesma ideia, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Relação é tangente. Tangente 45 é igual a cateto adjacente. Então, tangente 45 é igual a cateto oposto, H. Cateto adjacente, 2. Então, eu sei que tangente 45 é 1. 1 é igual a H sobre 2. Vamos colocar aqui 1 no denominador. Uma fração é igual a outra, multiplica em cruz. 1 vezes H, H. É igual a 1 vezes 2, 2. Então, H é igual a 2. Então, o segmento CH mede 2. Voltando lá. Nosso trapézio exóscano. Segmento C, B mede 2 raio de 2. E a altura é 2. Muito obrigado. E até a próxima aula.